Sabe o que é isso? Rolamento de embreagem do Corolla Brad Pitt Estourado Olha só Estourou tanto que esse veículo chegou aqui rebocado Não, ele chegou a ponto de não andar mais O carro não andou mais Quebrou Que parou O campo do kit de embreagem aqui O disco geralmente que é o que dá problema nesses momentos Não está tão ruim Então de campo Tudo indica que o grande vilão da situação aqui é esse rolamento Mas claro, você tem que trocar o kit de embreagem Não vai dar um de filho de naná aqui não, viu? Beleza? Remoção do campo feita O volante também está em bom estado Mas faz o que a gente quer ver mais detalhes desse serviço Quer entender como é que tudo funciona Então acompanha até o final E vem comigo após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Deputão Falamos direto da Agra Tomecânica de Sinop no Mato Grosso Estão ouvindo? Estão ouvindo? Estão ouvindo já, hein? E vamos começar agora mais um PDA O seu canal de carros Glaciar Por que carros também? E carros também Seu canal de mecânica Glaciar, olha aí PDA Gasolina Toyota Corolla O cliente ainda falou assim Olha, eu quero saber o seguinte Como que essa bilhete só dura 18 anos? Olha aqui que chegou Sem fatiguidade Eu já ia cair sozinho aqui, ó Vamos Entendia aí? Eu já cheio daqui É fatiguidade Vamos lá Vamos começar um vídeo primeiro Depois você faz isso, cara Muito bem, guerreiros Muito bem, guerreiros Como vocês viram? Eu não sei se tem pra ouvir aí O milionário avisa ali Dessa vez Ele vai Partir a cabeça Sem fatiguidade Sem fatiguidade, hein? Vamos lá Não vou não, vou ficar de pé Vamos começar logo lá no... Vamos partir pro carro lá Vamos lá no carro Não, não, não Vamos partir pro carro Vamos lá Tá bom de fatiguidade Guerreiros, como vocês viram na introdução do vídeo aí Embreagem só o pó Literalmente Como eu falei pra vocês O cliente perguntou Mas esse carro não vai aguentar nem 20 anos no vídeo de embreagem Não, Corolla, não sei o quê Pois é, guerreiros Esse veículo é um 2004 Tota Corolla Bradfit Com 265 mil quilômetros E Embreagem Está No pó Como vocês viram Nessa introdução Netão Como que você filmou antes Se o câmbio tá no lugar, Netão Por causa da edição do vídeo A mágica da edição do vídeo A gente Olha aqui O câmbio tá no lugar Fazendo essa desmontagem aqui, certo? Ele mesmo A dupla chocolatinha aqui Garrado na orelha Muso E milionário MM Estão aqui garrado na orelha, certo? Muito bem Aí, guerreiros Tem que tirar o câmbio fora Como eu estava explicando pra vocês Óbvio, né? Que eu fiz a tomada da introdução Depois de desmontado, né? Porque tem um Zé Frizinho Gente, você acredita que tem Zé Frizinho Que Que fala Como que você filmou antes? O cara pensa de jeito Quando a gente tirava aquele óleo Aquele óleo É Contaminado S10 Como que você tá filmando Sabendo? Como que você sabia Que o senhor tava contaminado Pra filmar? Os caras duvidam de tudo Muito bem, guerreiros Tá aqui, ó Como tem sempre o Juninho aí Certo? O Juninho O Naná, o Naná, o Nonô E a galera do Gerard Que sempre duvida de tudo E não concorda com nada Certo? São os beclantes de teclado Então vamos lá É o seguinte Remoção do câmbio Que está sendo realizado agora Vai colocar um óleo novo Aqui de embriagem Vamos fazer todo aqui o protocolário No sistema aqui do veículo O suporte do motor Faz qualquer, Leonardo Tão parado, guerreiro Só pra pegar tomada aí No Corolla Certo? É Muito bem Nossa, não sei se vocês ouviram aí Porque eu tava contando pra vocês Não sei se vocês ouviram Essa fatigueza ali Deu uma Uma espantada ali Tá bom Tá bom Não dá nada não É assim mesmo Pai de menino é assim Menino tem que ser assim mesmo De puleta Olha ele aí Fala, amigo Não, para de fatigueza Muito bem, guerreiros Então troca do kit de embriagem Neste Corolla Que andou até depois do fim Não é mesmo? Esse aqui andou até depois do fim Andou e não é pouco E vamos aproveitar e fazer uma Vamos fazer uma Uma revisão do veículo Dar uma checada em tudo Aplicação do protocolo águia Como eu tava explicando também Na introdução Vocês já viram a embreagem Removida Então daqui a pouco Como vocês estão acompanhando Depois a gente confere Essa embreagem Com mais detalhes aí Na desmontagem Show de bola E o cheiro, guerreiros De queimado Que tá Aqui Aqui É aquele cheiro de Prástico Queimado Nossa Queimado o cheiro aqui E que vocês vão ver Por quê? Show de bola? Então é isso aí Olha aí O apresentador Mig Muito bem Senhoras e senhores Seguindo na remoção Do câmbio deste Corolla Brad Pitt Câmbio manual Obviamente, né? Se tem embreagem Tem que ser câmbio manual Hoje me perguntaram Claro Isso é inocência, né? Do cliente que é leigo Ah, tem que trocar a embreagem Do Corolla automático Esse cara que é leigo Deve ter mecânico Que faz esse tipo de serviço, né? Querido, ó Tiramos aqui O óleo do câmbio foi tirado Como é que tá o óleo do câmbio, Messia? Queimado Messia, mas tem gente que fala Que não troca Ah, mas tem que trocar, né? Porque senão... Vocês querem a palavra do muso Ou vocês querem a palavra do Boris Banner Fala aí Ou do Gerard É que resolveu do quê? Vamos... Tá na reta final aqui, Messia? Tá quase Tá quase, né? Ó, o suporte tá lá em cima Segurando o motor Olha lá O suporte é aquele atravessa ali, ó Segurando o motor Tirar o câmbio Vamos falar pro cliente Desses vazamentos aqui Vamos pedir alguns retentores Óleo do câmbio novo Kit de embreagem Eu vi uma coisa do almoço nética rasgada Olha lá Tá vendo, Guerreiros? O cliente liga Olha só O almoço nética rasgada Olha que interessante, Guerreiros O cliente liga e pergunta Quanto que ela trocar a embreagem? Ah, mão de obra é tanto Ah, o kit mais tanto E tal Beleza, beleza Aí quando o carro chega, Guerreiros Ainda bem que é cliente antigo Já conhecei Quando o carro chega O almoço nética É, retentores Alguma juntinha ali Isso que eu tô vendo aqui Agora filmando E mais o kit de embreagem Já tava falado Então, vocês tão vendo Que na parte da mecânica O orçamento O orçamento da mecânica É complicado Até num Corolla como esse Tudo bem Que foi feito por telefone Esse carro que chegou arrastado Certo? O filho dele Trouxe ele arrastado O carro que chegou arrastado A embreagem não andava mais E aí É, fizemos com o telefone Uma estimativa de despesa ali Mas tem mais coisa pra fazer Então, a gente vai fazer uma revisão Até um serviço Que é localizado Como uma toque de embreagem Sempre tem alguma coisinha a mais Pra ser mexido Beleza, Guerreiros? Então é isso aí E olha só que interessante Este Corolla Brad Pitt Está na posição Oscar Goals 2 Muito bem, senhoras e senhores Está aqui o kit de embreagem Deste Corolla Percebam aqui Que ele é look Certo? Mas eu não tô Eu não achamos A marca Toyota O cliente falou que era original Depois o filho dele falou Que tinha sido trocado Em uma cidade que deu problema Próxima daqui Aí tem um look aqui, ó É look É Ó, um look aqui Geralmente O look é original Mas geralmente Quando é Toyota Tem um Toyota impresso também Aqui Na estampa da peça Certo? Está desgastado, obviamente Bem fininho aqui Olha a altura Está aqui o derrapante Certo? Aqui também está desgastado Bastante O platô também tem marca De queimado Enfim O rolamento O kit está aqui E Mas não acreditamos Que o grande problema Que fez esse veículo Chegar aqui Arrastado Literalmente arrastado É o rolamento Olha só Como chegou o rolamento Olha aí Olha isso Quebrou na minha mão Aqui agora, ó Olha lá As esferas O rolamento Está fundido Olha lá Olha isso Olha só Então, guerreiros Agora vamos aplicar O protocolo Águia Lavar esse câmbio Bem lavado Lavar o ambiente Aqui Aonde vai essa embreagem Revisar O volante Ver se é preciso Dar um passe Trocar Vedações do câmbio Retentores Vamos ter uma revisão E tudo E instalar um kit Novo Original Certo? Ô Luke Começa a fornecer A embreagem Com o rolamento Porque segundo O filho dele Que fez uma troca O filho dele Que fez a troca Por isso que eu informei Durante o vídeo Guerreiros Deixa eu explicar Isso pra vocês Aqui Durante o vídeo Eu falei, né Que o cliente Falou que queria Como é que durou Só 18 anos Aí Tudo indica Que o filho dele Que fez uma troca Em outra cidade Que deu problema Aí ele está viajando Que ela deu problema Trocou lá E chegou lá Colocou o kit look Mas não tinha rolamento Aí colocou um rolamento De marca qualquer Aí durou bem menos agora Certo? Inclusive aquele desgaste Do disco Pode ser até o rolamento Que está travando E prende o disco lá No lugar E o disco desgasta lá E fica semi-acionado Como se fosse Sentar com o pé na embreagem Então Ô dona Luke Você podia fazer o seguinte Começar a fornecer O kit completo Você que tem ainda De rolamento Começa a fornecer junto É melhor Do que a gente Sofre demais Coloca o rolamento Inna Coloca o kit Geralmente look E não tem uma marca De rolamento De qualidade Equiparável Beleza? Então vamos colocar O kit look Ele vai fazer o rolamento Ver se consegue Original Ou de marca boa A gente colocar Então já foi trocado sim Tá? O dono Que é o pai Falou Falou que não tinha sido trocado O filho depois falou Que trocou já Em viagem Algo do tipo Beleza, guerreiros? Então é isso aí Vamos fazer ali A revisão Tá aqui chegando Ele mesmo O apresentador Mig Chegando E o Michel Tá ali esperando Pra fazer barulho Olha só Tá educadinho Esse menino Você tava esperando Pra fazer barulho Hoje eu tô Nas últimas Quase você não Seguenta Tá suando aí Então vai Faz um barulho Vai Montagem Da Da Embreagem Deste Corolla Muito bem Lembra que eu falei Pra vocês Do kit look Pois então Ligamos o distribuidor E o cara falou Que a look Não tava mandando Com rolamento Aí Ficou um Disque Me diz Que Tem Não tem 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 Ninguém Cuiabá E olha aqui Guerreiros Realmente Vem com rolamento Olha aqui Contém um disco Um platô Um disco Um rolamento Kit completo Da look Na minha opinião A melhor marca De Embreagem Look Tanto é Que é original Toyota Certo Toyota Vem looks Original de fábrica E aquilo Que eu falo Pra vocês Guerreiros Olha isso aqui Cadê 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 Ó Feito em Sorocaba Lá perto do Dimas Lá perto da casa do Dimas Aqui Guerreiros Made In Brasil É da Cheffler A look É uma marca Da Cheffler Aqui Da Cheffler Então A marca da Cheffler Empresa global Mas tem indústria brasileira E eu falei Eu sempre digo isso pra vocês Vamos ajudar a indústria brasileira Guerreiros Sempre O que tiver de indústria brasileira Vamos ajudar Beleza Então eu disse pra vocês Até falei pra look Look Coloca o rolamento No kit Do Corolla Tem rolamento Da Hilux Já não tem Beleza look O look Coloca o rolamento Na Da Hilux Também O da Hilux Quem já comprou Aí sabe É só pra torre disco O rolamento tem que colocar Original Se tivesse um rolamento Look No caso Guerreiros A look É o seguinte Vamos lá A Cheffler É dona da Ina rolamento Certo A marca Ina Excelente marca Portanto É o protocolo águia Guerreiros Entendeu Protocolo águia Lavou a travessa do câmbio Pra colocar de volta Olha aí Olha a travessa do câmbio Lavadinho Certo Os peitos de aço Estão aqui lavados Vai passar a mão de tinta neles Pra montar no lugar Beleza Guerreiros Câmbio tá no lugar Já também Lavado Lavou o ambiente Do a embreagem Linha Messias Tira aí Messias Pra me mostrar Beleza E ó a brindadormiga ali Beleza Guerreiros Então é isso aí Show de bola Embreagem Coloca look Vamos monitorar esse carro Que ele é conhecido nosso Vamos ver quantos quilômetros Vai fazer essa embreagem Look Guerreiros Olha o que eu falo pra vocês A troca do óleo do câmbio Claro que já foi tirado O que tinha mais nesse No câmbio Já foi tirado Aí vamos tirar só o restante Pra colocar óleo novo Olha lá Olha o que tá saindo aqui Olha aí Guerreiros Tá vendo Em algum momento Entrou uma aguinha nesse câmbio aí Por algum lugar Alguma coisa aconteceu Não sei Olha lá A importância De você fazer A troca de óleo de câmbio Manual O pessoal fica teimando Teima Teima Tá bom Não tem O câmbio é seu Beleza Que tem que fazer Uma poça d'água mais agressiva Uma chuva Mais torrencial Enfim Beleza Embreagem nova Protocolo Coloca o que de embreagem novo Como vocês viram aqui É coifa Câmbio tá no lugar Finalizando E aí Guerreiros Peito de aço Pintado Vocês viram como é que tava antes Agora tem que tá pintadinho Pra voltar pro veículo Porque vem ficar satisfeito Olhar Entender O que é o protocolo É uma forma superior De manutenção automotiva E claro Sempre usando peças De qualidade Look É de excelente qualidade Mas como eu comentei Durante o vídeo Precisa do Precisa colocar Enrolamento No kit Da Raylux Vou até mandar um e-mail Pra eles Falando sobre isso Beleza Guerreiros É isso aí O Corolla Já falei 265 mil quilômetros Rodados É isso aí Muito bem Senhoras e senhores Estamos aqui no Corolla Que fez a troca Da embreagem Olha o detalhe Do protocolo Ag Pintou a travessa Do câmbio Pintou o peito de aço Que eu mostrei pra vocês Nesse canal Nós temos um apresentador Mig Entendeu Você comeu carne do Batista Hoje Fala aí Eu comeu carne do Batista Fala o que você falou Lá da carne É Eu falei A carne Tá muito boa Tá sensacional Aí você falou Outra palavra Porque é incrível Isso A carne Tava incrível Aí guerreiros O Mig Comendo O bife do Batista Fala aí Mig Super bom Sensacional Tô pegando Muito bom Esse bife Hum Olha lá Batequinha Olha aí Carne maior passada Uhum Suco de laranja Que fatiqueza Depois a gente arruma Aí Fica tranquilo Como é carne pra nós vir Muito boa Muito boa Muito boa Tchau Obrigado Tchau Obrigado Rio de Janeiro Vir aqui na Os bife Já almoçou lá No Batista Que ele tá aqui Essa semana Conosco Então se você vier Aqui em Sinop Eu faço questão Almoça no Batista Beleza coisa aqui eles olha aí o peito de aço no lugar eu apaguei a luz do que eu tava vendo muita luz luminosidade tá vendo aí eu apaguei acho que é melhor assim sem eixos lavados a coisa rasgou trocada tudo lavado vocês conhecem nosso protocolo de do câmbio foi lavado ambiente da embreagem ali claro cheguei depois mas foi devidamente lavado ou a pista do rolamento lubrificada sem eixo aqui olha essa luminosidade atrapalha em nossa e a larga a mão ali só mostrando beleza que resenta é isso aí vamos aquele vamos daquela pisada no na embreagem aqui a nossa olha lá e manteiga olha isso teve um dia guerreiros a gente fez embreagem era 200 esporte aí que eu tô com que de embreagem novo look né certinho ou era valeu eu não lembro uma dessas duas marcas limpamos bem ali lixou ali fiz o rolamento engraxou colocou aí ficou tão macio era uma senhora que ela voltou no outro dia falando lá que não sei quem foi para quem tava errado embreagem embreagem não era tão macio assim não você já viu a pessoa reclamar da excelência falei mas a senhora tá bom tá tem embreagem tem tá sonando tá pronto acabou isso é intriga da posição foi intriga da posição depois ela me falou que o que da sequência se essa pessoa disse que tem que levado não sei aonde do zé baixinho que era amigo dele não não sei o que enfim intriga da posição mas ele ficou nota 10 aí o pedal nota 10 e desta maneira nós temos mais um vídeo do BDA o seu canal de queimanezes classe A vem aqui me fica aqui ó vem aqui ó Gostaram aí mais um BDA gasolina vou mandar para o cliente que é amigo nosso pai dele é amigo e fã do canal filho também é amigo e fã do canal e a gente vai mandar para eles esse vídeo falei eu quero encerraria por quê e para fazer uma fatia é vamos lá guerreiros vocês viram que no começo desse vídeo aqui ele me derrubou da cabeça da parede ali né então vamos lá guerreiros vamos lá águia auto mecânica 4x4 não não para 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 você já curtiu já curtiu já curtiu para para curtir já curtiu águia auto mecânica 4x4 respeito por você respeito sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui e abraço e aí e aí e aí